E... Fala, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Caio do KNZ Game 3. Hoje, galera, eu vou estar atravessando aqui e jogando pela primeira vez Paladins. Paladins. E bora lá, jogar tutorial que eu nunca joguei na minha vida. Não é coisa que eu já joguei na minha vida? Olha, tem um monte de roupa caída atrás da cama. Que tal vocês pegarem? É... Depois. Ok. Bem-vindo ao basic tutorial, Champion. Eu vou te guiar através de paladins. Agora, vamos lá para o movimento. Você pode ir para o movimento e para o movimento. Você pode ir para o movimento e para o movimento. Você pode ir para o movimento e para o movimento. Hey, there! Excelente! Seguindo Ying. Seguindo eu. Vamos começar o treinamento de combate. First, let me walk through some information on your screen. You will find your health displayed on your screen. If your health reaches zero, you die. If you avoid combat for a short period of time, your health will start to regenerate. Your primary weapon is your assault rifle. Ying will create one of her illusions for you to shoot. No problem. Well done. Ying will now create a few more illusions for you to destroy. Note the red outline around the illusions. This means they are enemies. Now, let's go over your abilities. Your first ability allows you to throw a frag grenade. Now, launch your frag grenade to hit all targets in the area. Well done. Note that you will have to wait a short time before using that ability again. Your next ability is Hustle. Move forward, then activate Hustle to move even faster. R1 para ativar press. Move forward, then activate Hustle to move even faster. Excellent. Follow Ying to the next area. Follow me. Nice. Your next ability is Iron Sights. Hold down Iron Sights to aim down the sights of your weapon. Nice shooting. It's a great way to target enemies farther away. Nice shooting. Now, let's go over your ultimate ability, Barrage. Your ultimate ability is your most powerful ability, and can turn a fire. fight in your favor. You must fully charge your ultimate ability before you can use it. You charge your ultimate by dealing damage to enemy players. You charge your ultimate by dealing damage to enemy players. You charge your ultimate by dealing damage to enemy players. When Barrage is active, aim in the direction of an enemy, and fire to trigger a blast. Well done. The next area is a bit further, so we'll need to travel faster. Bye-bye now. When you encounter certain obstacles, you can clear them by jumping. Head to the objective now. Objectives are marked by a pedestal on the ground. While you are within the area, you make progress towards capturing the objective for your team. Current capture progress is displayed on your screen. Watch out. An enemy is trying to contest the objective. When champions from both teams are on the objective, neither team will gain capture progress. Well done. Once an objective has been captured, your team will earn points, and a payload cart will spawn. Your team must escort the payload cart to the enemy base to earn additional points towards winning the game. The payload cart can only progress towards the enemy base when you are standing near it. Enemy players can halt the payload progress by standing near it as well. Excellent. Continue pushing the payload. Tá, galera. Até que eu gostei do jogo. Fui um jogo bem legal. Excellent. Well done. You have completed your basic combat training. Até que eu gostei uma conquistada agora. Galera, o motivo de eu ter baixado esse jogo é que foi um inscrito meu que recomendou o jogo. E aí eu baixei no PS4. E aí eu gasto muito cara. Desculpa, eu deixei o TADEA 10 min. Eu sei que eu ganhar tudo de novo, acabou. Eu vou nos carregou o TADEA 10 min. Eu vou me ganhar tudo de novo. Up para o TADEA 10 min. Ad starchando esse vídeo é o TADEA 10 min. Daqui o TADEA 10 min. Tá bom, tá bom. Dit usei o TADEA 10 min. change no TADEA 10 min. Desde o W has not changed. ok até que eu jogo é legal, agora vamos jogar o programa de privilidade no Brasil mata mata nidos chacina, masex, nidos de controle, o povo para vencer postura de gestão, blablablabla vamos no mata mata não não é que seleciona não é que seleciona eu quero mata mata aí pronto pelo que eu posso ver, eu sou esse personagem de metal partida pronta time death match escolha seu campeão ah, eu posso escolher vamos 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 com o que parece mais legal vamos com esse aqui não, não, não vamos com essa aqui vamos com esse aqui não 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 tem uma metralhadora bem louca os caras aqui agora não sei se vocês conseguiram ouvir um pouquinho mas beleza bora para a nossa primeira partida voce é só passou no coração ok 5 4 3 2 1 Deixem a batalha começar! Boa sorte! A batalha está começando! Boa sorte! Eu vou sair! Eu vou sair! Eu vou sair! Eu vou sair! Ah, é... Alguma grudade. É tipo o meu bote, galera. O bote. O astro não vai ter ninguém. Não é? Isso aqui é um paladinho. Só que o novo E-Watt não tem cavalo. Eu no paladinho certo. Só que isso não importa. Eu estou aqui. Eita. Estou cego, abrindo. Atira. Morreu? Não. Eu achei esses personagens um pouco muito. Eita. 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 Então, vai. Vamos lá. Para isso. Por isso eu consegui me matar legal Eu não estou tão ruim assim Pra quem é iniciante Deixa eu ver minha bala Ah, eu morri Meu Deus Eita Agora isso não era mesmo dos meus Dois eles não Ele fez isso Você não está bem-vindo aqui Víctor Ae galera Até conquistei um Aqui é um Um TAC Melhor jogada Tá bom Eu estou fazendo uma bolinha Tá bom eu vou sair daqui Eu estou fazendo uma bolinha Carregando, carregando Subir de nível É Certo, início Certo, pô Peraí, não vou acerrar não, deixo eu Ah tá, pois então galera Este vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe aquele seu like Se inscrever no canal, deixe o seu like Para sempre, estarem em cima dos vídeos novos Beleza, pois então galera Até mais, falou, tchau E até o próximo vídeo, e eu fui